É grande, mas não é dois não, Igor. É isso aí. É agora, meu, não é perdido, não. É que é sua, pulgão. Vai, pulgão. É isso aí, menino. Tem que cortar, tem muita gente de frente, é, Luli. É agora, Veraldo. É agora, Veraldo. Vai, Veraldo. Não, Veraldo, não é, Veraldo. Não deu, não, não é, Veraldo. Não deu, não, não, meu filho. Vai, filho, te cansar. Vai, Lulu. É agora, Lulu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É sua, Igor, é sua. Ganha, meu, ganha, meu. Isso aí, eu, eu, Luli. Olha o seu burro ignorante. Cavalo. Cavalo também não, cavalo. É sua, Veraldo. Agora é bom, Veraldo. Vai, gente, tira, tira, Evandro. Pô, motorzinho ruim. Vai, Cacá. Vai, Veraldo. Isso aí, Veraldo. É agora, Lulu. Nossa senhora, Lulu. Criam que eu acho pai? Isso aí, Evandro. Boa, é isso aí, gente. Vamos jogar bola. Boa, Zé. Nossa senhora, onde é? Com dinarreia, com diarreia. Só pode, não tem joia. Não tem joia, Lulu. Olha lá. Deu. Vai, vai embora, gente. Vamos, 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 isso. Perto, aperto, vamos, isso. Vamos, isso aí. Boa, Zé, Tira, Tira perdido, hein, Zé, Tira perdido. É, no jogo que eu tava lá, ó. Eu vou de saco dessa. Oi, Guilherme. É direita, é direita ou fraca? Que é seleção, meu filho? É isso aí, Veraldo. É, Veraldo. Boa, menino. Valeu. Vamos jogar um golaço, hein? É isso aí. Boa, é isso aí. Boa, é isso aí. Isso aí, menino. É isso aí. É isso aí. Vamos jogar bola. É isso aí, Lulu. É gol, vai. Vai aí, pô, vai pra cima dele. Vai pra cima dele. Vai. Isso aí, vai pra cima dele. Aí, ó. Isso aí, Fugão. Ô, ô, ô. O pessoal não dá pressão, hein? Onde vai, marca a perda lá. Aí, dois, dois. Faz o gol, amigo. É sua mesmo, é sua mesmo. Aí, dois, dois. Ah, não pega, não. Não pega, não. Faz o gol, né, Léo? Vai, vem, adora. Você é me adora. Pronto. Ó, ao meio, ao meio. Não, pra furar, é trouxeiro ainda. Vai tomar duas curadas. Tem que cobrir esse, cachorra. Quem falou que eu sei que agora tem gol, né? Vai, Léo. Aí, virou. Aí, aí, aí. Vai voltar, Léo. Tras costas, Léo. Aí, aí, aí. Ó, ó. O que? Vai, Gretchen. Isso aí. Fletinho dos gigantes de marmão, tá? Ele vai fazer um golaço. Vai, Gretchenho! Vai. O poder fodiu há muito tempo. Põe da perna mesmo. Deu um goi, deu um goi. Vai, gente. Deixa o careca jogar a bola, não. Vai, Gretchenho! Boa, Gretchenho! Vai, Gretchenho! Vai, Gretchenho! Vai, Gretchenho! Vai, Gretchenho! Vai, Gretchenho! Não te tem medo do marmão! É, porra! Foi legal! É isso aí! Uh, meu filho! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Pé do rito! Pé do rito! Deixa as cara ficar brincando assim! Vamos, vamos, vamos Isso aí, vai, ó Vamos, tira, tira, tira Vigna, faz gol, Eduardo Vigna 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 Vai com o caderno aí! Vai, general! Vai jogar com vontade aí, porra! Vai jogar com raça aí, descanai! Porra! Não, é isso, cara! Tá tocando errado! Vai jogar com vontade! Tem que pegar em cima! Tem que sair, gentil! Morre, Lore! Mágra de novo, é isso aí! Muito bem! Vamos, ô, tucinho, não quer ver ele para cima! Aiêêê! Tem que ter 40 minutos que eu vou rolar! Um, dois, dois, três! Não tem que sentar aqui na cadeira. Chega chegando aí, chega! Ô Paulinho, ô Paulinho, ô Paulinho, ô Paulinho! Ai, que bolão! O time tá afastando a pagueira da ralha, porra! O time tá afastando a pagueira da ralha aí! O time tá afastando a pagueira da ralha aí! Pagueira da ralha aí! Pagueira da ralha, vocês estão dando condições! Pagueira da ralha! Vamos! Valeu! Ouça! Ó, Lugo! Ó, que né rumo? Ó, que né rumo? Aplausos Aplausos E aí Vem, beijo! E aí, opa! Vamos ver se tá agora, gente. Onde eu vou, homem? Vai, Nuru, toca, Nuru, toca, Nuru! Você tem que tocar agora, gente! Vai rápido, vai rápido. A gente ausência, eu não quero pedir na cor, não, hein? Aê, meu! Chega, jovem! Ô, buriquinho! Ô, buriquinho! Eu vou, burinheiro! Tô, buriquinho! É, eu vou, buru! Aí, é que achou esse tom, ali, ó! Vai, Rambiou! Vai, Rambiou! É, eu vou, Rambiou! 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 . . . . . .